Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? Minha dança em pauta é experiência de vida, de família, de construção de caráter, de posicionamento político, de cidadã. A dança trilhou a minha vida desde pequena, dentro desse teatro e depois em outros palcos. E ela me fez uma pessoa, uma brasileira, consciente das suas responsabilidades, tanto quanto pessoa comum, cidadã comum, mas como artista, principalmente. Num país movido a tantas paixões no sentido de aspirações, onde as pessoas têm sonhos, me sinto privilegiada dentro da dança de ter realizado um sonho, de ter feito um ciclo, de chegar ao ápice de uma carreira num país com tantas dificuldades de educação e, principalmente, aí já a cultura, que é onde ainda tem muito caminho a ser trilhado. Me sinto realizada. Essa pauta da minha vida, ela se completa junto com a família que eu criei dentro desse espaço, com pessoas que eu conheci aqui, que vão continuar pro resto da vida. Mas, principalmente, a responsabilidade de artista, em que eu me posiciono em ser uma pessoa que pode projetar nas crianças, nas adolescentes que têm esses sonhos, que é possível se realizar apesar de tantas dificuldades. Então, a dança, sim, é uma trilha árdua, mas que traz muitas recompensas, porque você fica impregnada dessa arte para sempre. mesmo, sim, é uma trilha árdua, mas queало realmente não era um чувство став files desse TMFãy como Adventure. A minha dança em pauta é estar aqui, nesse oráculo, nesse museu, nesse templo chamado Teatro Guaíra, é onde eu construí toda a minha carreira. Então praticamente tudo que eu conheço, tudo que eu sei, tudo que eu vivi artisticamente foi aqui dentro dessa casa. E a partir daqui é que eu consegui voar para outros palcos, com mais segurança, com mais maturidade. E eu acho que nesse universo que a gente vive, que é a dança, a minha pauta é, a minha dança em pauta, na verdade, é ter contribuído, mesmo que o mínimo, para que o homem brasileiro tivesse seu espaço. Então eu acho que eu sou um dos primeiros, digamos, de uma leva de homens na dança no Brasil. E eu fico bem feliz que o Brasil tenha quebrado esse tipo de preconceito, e que hoje nós temos muito mais corpos masculinos, mais homens dançando. Então para mim é isso. Resumindo, é a minha vida, é a minha história, é o meu caminho, e que ainda não está finalizado. Provavelmente não vai finalizar tão cedo, mesmo que eu deixe os palcos, eu vou estar continuando a trabalhar com dança de uma outra forma. Amém. 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 Amém.